E daqui vamos direto pra Não Me Toque? Então vamos lá. Daiane Daletese, diretamente da Expo Direto Não Me Toque. Olha a Day, tá chique de toca na cozinha. Será que vai sair alguma coisa decente aí, gente? Fala pra gente, Day. O pessoal já comprou o maracujá, é isso? Samuel, isso, eu tinha dito mais cedo que era pra separar o maracujá, que hoje eu ia ensinar, eu não, as meninas da Emater vão ensinar uma geleia deliciosíssima de maracujá. Mas deixa eu te mostrar que esse ano, todo ano aqui na casa da Emater, elas se separam assim, vamos dizer, tem um produto específico, ano passado eram ovos, receitas com ovos, e esse ano, então, geleias. Dá uma olhadinha, só pra ficar com água na boca, já passou da hora do almoço, a gente já tá quase na hora do café da tarde, olha, elas, tudo isso aqui, elas ensinam, viu, na Expo Direto com a Trigel, o pessoal vem aqui e elas ensinam as pessoas, então, olha que show, tu leva pra casa, essa geleia aqui é de rosas. De rosas, é mesmo? E eu comi, viu, e é espetacular, tu não imagina, de rosas mesmo, então a gente tem pêssego, fisales, maçã com limita, maçã com risco, sem açúcar, frutas vermelhas, não, a rosa, a rosa ia gostar da fisales, por exemplo, que é uma fruta mais, assim, entendeu, não é aquela que a gente encontra em qualquer lugar, ela ia gostar da fisales, que é mais chique, né, rosa, até que rosa, é, dependendo, qualquer canteiro tem, né, mas assim, fisales é uma coisa mais chique. E maracujá, como eu te disse, tá, hoje as meninas já ensinaram várias pessoas aqui, na casa da Imater, a fazer essa, né, geleia, não é chimia, é geleia, presta atenção. Ai, ai, ai. Estou aqui, já vou me posicionar, todas as meninas aqui da Imater, ó, já vou posicionar aqui com a Simara, pra poder entender. Primeiro, Simara, boa tarde, apresenta-se a tua equipe, que vocês estão trabalhando antes da Expo Direto começar, porque vocês tinham preparado todas as receitas, né? Boa tarde, quem é a tua equipe? Boa tarde. Então, a minha equipe, ela é composta pela Edneia, que é a extensionista social do município de Barra Funda, a Vilse, que é do municipal de Ibiraiaras, a Denise, do municipal de Cochilha, a Catiele, do municipal de Tapera, e a gente tem também a Simone, que não está presente hoje, que é do municipal de Marau. Simone e Simara, temos a primeira simaria. Simone e Simara, mas hoje só temos a Simara. Mas temos uma dupla, viu, famosíssima aqui. Agora me conta, quantas vezes já fizeram geleia só nessa Expo Direto? Nessa Expo Direto a gente fez assim, são duas oficinas diárias, mas no pré-feira a gente fez muita receita, porque a gente precisa ter para servir, para as pessoas degustarem, as pessoas que nos visitam, que participam das nossas oficinas, precisam também degustar os produtos. Então a gente já fez muita geleia. Vamos lá então, a parte mais interessante a provar. Mas vamos, a mais interessante para todo mundo que está aí de casa para aprender. E é muito fácil, tá? Maracujá. Agora então, eu vou deixar tudo para a Simara, para ela ensinar aqui para a gente o que fazer, e prestem bem atenção, anotem, porque isso pode ser fonte de renda. Viu? Fazer esse tipo de... Só explica para o Samuel, por favor, que é geleia, não é chimia. Só explica para ele, novamente, a diferença de geleia e chimia, porque ele não entende. Na verdade, ela tem várias características que diferenciam. Essa também pode ser considerada uma chimia, porque quando a gente usa toda a polpa da fruta, inclusive essa que vai a entrecasca, ela pode ser considerada uma chimia. A geleia, ela é mais quando ela resulta da fervura da fruta, e a gente não usa a polpa, tá? Quando a gente usa a polpa, ela pode ser caracterizada como chimia. Quando a gente usa só o caldo, a geleia de pêssego é uma geleia propriamente dita, porque o que a gente usa? A casca, o caroço, a gente junta esses ingredientes, ferve e coa. Então a gente só vai ter o caldo misturado com açúcar. Isso é uma geleia. A geleia autêntica. A de rosas também é uma geleia, porque a gente ferve as pétalas e retira esse líquido. As demais, que elas podem levar a polpa, elas podem ser também consideradas chimias. Tá? Então hoje vamos fazer uma chimia. Não, não faz ideia. Ele é um gringo que incomoda, que incomoda. Hoje então vamos fazer uma chimia que também é geleia. Ok, Samuel? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra receita. Me diz, a quantidade certa, quanto que a gente vai precisar de maracujá? A quantidade de maracujá vai variar também da quantidade que você tem. A parte boa dessa receita é que você pode adequar ela pra quantidade de fruta que você tem. Nós estamos utilizando aqui quatro maracujás médios, mais ou menos desse tamanho. A gente vai abrir esse maracujá, separar aqui a polpa desse maracujá, dos quatro maracujás que eu tenho aqui. Aqui eu tenho a entrecasca do maracujá. Vamos jogar fora a casca do maracujá? Não. Vamos aproveitar. Essa parte branca da casca, ela é riquíssima em pectina. E a pectina ajuda a dar o ponto da geleia. Então essa parte toda aqui a gente vai utilizar. Nós vamos levar ela então pra panela. Vou colocar ela aqui na minha panela. Tem que colocar algum líquido junto? Eu vou colocar ela. Vou cobrir com água. É que eu sou ansiosa, sabe? Como é que é? Eu já vou... Imagina se colocar a cachaça então. Vou cobrir aqui as minhas cascas de maracujá com água. E vou ferver. Aí ferve por quanto tempo? Até que eu espete um garfo nela e ela esteja macia. Tá? Boa. Aqui a gente já tem uma fervida pra mostrar a consistência pra vocês. Essa é a consistência que... que a casca tem que ficar, tá? Depois que ferveu e esfriou essa casca, eu vou fazer a retirada da parte da entrecasca. Entrecasca é essa parte aqui que fica no meio entre a polpa e a casca. Tá? Eu vou fazer a retirada desta... Desta entrecasca. E fazer a consistência lancada. Só aquela pelezinha ali de fora. Para cobrar só a pelezinha. A única coisa que a gente vai descartar do nosso maracujá é essa partezinha aqui, que é essa pelezinha quase transparente. Então a gente usa praticamente todo o maracujá. Praticamente toda a fruta. Praticamente toda a fruta, pensando no aproveitamento integral do alimento. Tá? Então essa parte é a única parte que a gente vai descartar. Fiz esse processo, retirei aqui toda a parte da entrecasca do maracujá que eu tinha. Eu vou levar o resultado dessa retirada para o liquidificador. Já me sopraram perguntando se não tirar aquela casca ali muda o sabor? Muda o sabor, mas muda muito mais a textura e a beleza do resultado final da geleia. Porque como essa casca, se a gente pegar, ela é dura. Mesmo cozinhando, ela não dissolve. Então quando a gente vai comer a geleia, a textura fica diferente e acaba ficando meio incômodo. Então é sempre interessante a gente retirar essa partezinha. Tá explicado então. Não vai fazer mal para a saúde, mas não vai ficar aquela geleia que a gente espera. Então agora a gente vai bater. Coloca alguma coisa junto? Se o liquidificador não for muito potente, como o nosso, a gente vai precisar colocar, adicionar um pouquinho de água, tá? Quem tiver um liquidificador mais potente, pode bater a entrecasca sozinho, tá? Agora a gente foi buscar água. E a quantidade mesmo é só para deixar ela molinha, né? Só para te conseguir bater o maracujá mesmo, a entrecasca mesmo. Ali, atenção. Só para misturar, não precisa ficar batendo, batendo. Precisa bater até desmanchar. Porque senão vai ficar também pedaços no meio da nossa geleia que não vai ficar legal. Então tem que bater até formar um creme homogêneo. Enquanto não vai batendo, tu me explica, Sam, que tipo aí de liquidificador? Eu tenho lá em casa um liquidificador que arranca em quinta já. Não precisa nem bater a primeira, a segunda, já larga em quinta. Ó, é um espetáculo. Então vai ser fechinha para o meu liquidificador. Ah, é? O teu é daqueles potentes? É. Mas aqui o das gurias é bom também, ó. Já está quase acabando, ó. É rapidinho. Deu? Já foi? Já foi. Já foi aqui. E o que a gente vai fazer agora? Essa massa, essa polpa vai orientar a quantidade de açúcar que a gente vai utilizar na nossa receita. Então agora eu vou medir essa polpa para ver que quantidade de receita a gente vai adicionar na nossa geleia. Vamos lá. Só lembrando, nós começamos com quatro maracujás, isso? Isso. E a quantidade de polpa que rende o maracujá também vai variar bastante. Tem maracujás que tem a casca mais grossa, tem alguns que tem a casca mais fina. Então a quantidade varia muito. Aí a gente, quantos, se a gente for dizer assim, quantos ml mais ou menos tem aí? Eu vou medir depois porque eu preciso saber ele, eu já te digo. Sabe? Eu estou dizendo. É só um que trabalha aí, as outras gurias e tu? Eu estou na parte de provar. Entendeu? Não, é, não. O Samuel está dizendo que só uma trabalha, as outras gurias e eu. Nós estamos só olhando. A gente está vendo que as gurias já trabalharam muito hoje e eu estou aprendendo. Quem sabe ano que vem, eu não venho aqui e ministro uma oficina, quem sabe, né? Aprendo com a Emater, né? Será muito bem-vinda. Ó. Aqui nós temos então duas xícaras de polpa, tá? Dessa polpa que a gente tirou da entrecasca. Eu vou agora fazer uma parte muito difícil da nossa receita. Vou levar ela aqui para a panela. Difícil para ti, viu, Samuel? É, vou levar ela aqui para a panela e vou medir a mesma quantidade de polpa de açúcar. Hum, para deixar ela bem docinha. Quer dele o açúcar? Vamos lá, as gurias vão pegar aqui. Aqui, a gente vai colocar o açúcar e aí, depois eu já te pergunto, quanto tempo vai ficar na panela? Isso depende muito da intensidade do fogo de cada um. A gente tem bastante produtores, né, que fazem no fogão a lenha ainda, então o tempo é um pouquinho mais elevado de cozimento. Mas, em torno de 20 minutinhos, a nossa geleia já vai estar pronta. Não pode ser açúcar mascavo? Se começarem a fazer agora, durante o balanço geral, já come para o café da tarde. Já come para o café da tarde. Pode ser com açúcar mascavo ou tem que ser? Pode ser com açúcar mascavo, pode ser sim. Só vai mudar a coloração. Vai ficar um pouquinho mais escuro. Vai ficar um pouquinho mais escuro. Mais saudável, porém mais escuro. Tá? Eu vou adicionar aqui a mesma quantidade. Mas com branco fica melhor, mais gostoso, né? Aí coloca já no forno. Aí eu misturo aqui mais a nossa polpa dos maracujás. Tudo para coar sem nada, inteira. Sem nada, porque o interessante é a gente ocupar toda a fruta. E fora que as sementinhas, né, elas dão uma beleza na nossa geleia. Então eu vou misturar aqui mais o suco de um limão. Um limão tem aí, né? É, um limão que a gente tem aqui. Vou mexer bem para dar uma dissolvida nesse açúcar. E vou levar a nossa geleia para o fogo agora. Não precisa ficar mexendo toda hora. Claro que tem que dar uma cuidada, porque o ponto passa muito fácil. Como é que eu sei quando é o ponto? Eu tiro um pouco num pratinho branco desses, depois que ela cozinhar. E vou testando com a colher, quando ela esfriar e ficar na consistência que a gente gostaria. Tá? Então agora nós vamos levar ao fogo. Vamos lá, então. Aí deixa no fogo. E aí, então, tu disse pela consistência, né? Vai olhando pela consistência. Mas mais ou menos uns 20 minutos, acho que dá, né? Mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos uns 20 minutos vai estar pronta a nossa geleia. O que a gente tem que observar? Se eu faço uma receita com oito maracujás, o tempo de cozimento vai ser maior. Então a gente também precisa ter esse olhar de conseguir ficar cuidando e testando para ver quando vai estar pronta para comer. No fogo alto ou baixo? Não pode ser no fogo médio. Assim, começa até ferver no fogo mais alto e depois deixa ela cozinhar no fogo médio. É que o Samuel está com uma dúvida. Vamos lá, vamos. O Samuel está aprendendo, diz que ele está anotando. Eu quero saber se ele está anotando. Fala. Eu estou anotando, sim. O que é que você manda para nós? Ah, não sei se vai ficar bom. Fala. Ô, daí, essa é uma base coringa? Dá para fazer com outras frutas também? Boa. É uma base coringa. A gente pode usar outras frutas também, além do maracujá. A base, tu diz, a casca do maracujá. Não só também, por exemplo, o açúcar, a quantidade de açúcar. Pode variar a quantidade de açúcar, sim. Tu pode diminuir ou aumentar a quantidade de açúcar, não tem problema. Se tu diminuir a quantidade de açúcar, ela vai render um pouco menos e o tempo de cozimento vai ser um pouco maior, porque o açúcar, ele ajuda ali na questão do ponto. Mas pode ser utilizado, sim. A polpa em si, para utilizar com outras frutas, eu acho que não fica interessante, por quê? A não ser que a gente vá fazer um misto, por exemplo, maracujá com manga, que também pode ser feita a geléia de maracujá. Porque mesmo que seja a casca, a entrecasca, ela tem muito sabor. Ela tem, até quando tu ferve ela, assim, tu vai sentir o aroma do maracujá. Então vai interferir no sabor, se tu for utilizar ela sozinha, tá? Entendi. Então, assim, fizemos ali, colocou no forno, no fogo, né? Pronta. Ela pronta. Ela tá aqui, já, essa, aqui ó, tá aqui, prontinha. Então, só mostra a textura pra gente, ela tem que ficar desse jeito. Nossa, já dá vontade de comer, assim, escura, né? É, a gente pode também estar utilizando ela, fazendo ela um pouco mais líquida e utilizar como uma calda pra sorvete, como uma cobertura pra bolo, como uma cobertura pra uma cuca, que aqui, a região alemã, eles fazem bastante cuca. Ela tem, assim, várias utilidades. E também fica muito interessante misturada com geléia de pimenta pra acompanhar pratos salgados. Menina, eu só, antes de encerrar, vocês têm uma colherinha, gurias? Eu preciso experimentar só pra dizer se ficou bom. Porque ela sabe como é que é aquela história. Eu dei a receita, para, Samuel, de falar de mim, mas é que eu dei a receita, agora eu só preciso provar. Eu já provei as outras, inclusive num café da manhã. Agora, só deixa eu te mostrar uma coisa. Ela me trouxe uma... Olha... Não, pra te ver, quem é que gosta mais de mim? Ah, verdade. Tá, quem é que gosta mais de mim? Eu acho que a Simara gosta mais de mim. Não gosta de mim. Quem me trouxe a colher pequena, não gosta de mim. Mas eu vou pegar grande, tá? Ó, aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar assim, peraí. Já vou provar. Atenção. Hum! Gente, é muito bom. E a sementinha, aí a gente morde a sementinha, fica melhor ainda na... É, ela é uma geleia... O fato de usar entre casca, ela deixa ela um pouco mais suave também, né? Ela não fica com um gosto tão ácido, tão forte do maracujá. E nem tão doce. E nem tão doce também. E aí, lembrando que cada um pode também adequar a quantidade de açúcar, né? Colocar um pouquinho menos ou mais também. Conforme o gosto da família, né? Então tá, Samuel. Seguinte. Muito bom, Dani. Tô com o chá, aqui já. Ó, chazinho. Eu fico por aqui hoje, né? Expo Direto Cotrijal vai até amanhã. Então a gente vai voltar ainda pra falar sobre essa feira que tá bombando aqui em Não Me Toque. E eu te peço licença que agora eu vou tomar um chá com as meninas e aproveitar as outras chimias, geleias que elas fizeram aqui, tá bom? Tô curioso pra saber quando que a Dai vai trabalhar. Porque agora só comeu, bebeu, aproveitou lá na Expo Direto em Não Me Toque. Valeu, Dai. Valeu, gurias. Muito obrigado pela receita. Obrigado, gurias. Vamos que vamos. Balanço geral. Manhã tem mais, Daiane, diretamente de Não Me Toque, na nossa programação hoje também, mas Dai, lá na Expo Direto.